Pode olhar para mim, não precisa olhar para cá, tá vendo? Então, eu começo a fazer, primeiro a gente tem nome e quem está aqui a representar, se está representando a empresa. Então, eu sou o Victor Barco, da Vigilhão de África, mas aí temos os meus pais. Conta-lhe o que está achando a definição. Está sem fixe, é muita coisa para absorver na Vigilhão de África, em volta da nossa área. Eu comentaria-lhes esta forma de saber se sim, por quê? Sim, eu acompanharia porque acho que é importante para muitas áreas, para muitas áreas diferentes e é importante para vários serviços. Está perfeito, obrigada. Já está? Não gostou, estás a ouvir? Gostou muito.